Prime MTG é a loja parceira do canal. Valorize as lojas que incentiva a produção de conteúdo. Utilize o nosso cupom de desconto. E aí plenados, rapazes do Formato For Fun. Hoje a gente está aqui para gravar o primeiro Alpha de Téreos. Está bem atrasado, mas era fim de ano aquela coisa, estava bem em correria. Acabei viajando também, fiz uma viagem bem longa aí de moto, foi bem legal. Por um 504KM de moto, olha só, até a marca da pulseira aqui do sol, que o cara acho que o vento resfria, não está queimando. Léa do engano. Galera, é o seguinte, como é que a gente vai fazer esse Alpha? Já saiu bastante carta e eu estou um pouco atrasado com os Alpha, mas eu não quero deixar de falar das principais cartas. E para a gente não perder tanto tempo assim, eu vou falar hoje das cartas que estão aparecendo naquela seção do site lá, que é um artigo que se chama The Terrors Beyond Death, Story on Cards. Que é aquele jeito imbecil que a Wizards encontrou de contar a lore através só desses pequenos resumos. Por que é imbecil? Porque tem uns que estão muito mal feitos. Eu não sei quem teve essa decisão, mas foi uma péssima decisão. A lore de Terrors não está sendo contada por conto, ela não está sendo contada por livro, como foi as últimas. A gente está assim, dependendo desses microtextos aí, e alguns estão muito mal escritos, está bem ruim mesmo. Mas querendo ou não, eles são a única fonte que a gente tem no momento da lore, né? Do que a gente pode tentar enxergar aí nessa história aí de Terrors. Então o que a gente vai fazer? Como isso aqui dá as bases, a gente vai entrar nisso daqui, ler, né? Eu vou ler junto com vocês aqui, tentando traduzir, e a gente vai tentando puxar os fios e tal. E aí nos próximos vídeos a gente vai tentando conectar as cartas com o que a gente vai ver de base aqui, nesse site aqui nessa página, beleza? Então vamos embora ver aí os previews de história que a gente tem de Terrors Beyond Death. Bom galera, começa justamente dando um pequeno resumo. Eu estou lendo os livros de Terrors para fazer os resumos, ainda não consegui terminar, justamente por causa de todo esse rolo do fim de ano. Mas eu acredito que em breve o primeiro livro eu deva conseguir lançar. Eu já li pouco mais de um terço do livro. Talvez até o fim dessa semana, se tudo der certo, eu consiga já fazer o primeiro resumo do primeiro livro. São três, né? Que são os livros da primeira Terrors. Mas pessoal, para a gente passar rapidamente, quando ela era adolescente, quando a primeira vez que ela transponou ela foi para Terrors, ela acabou pegando uma espada que tinha sido feita pelo Púlfuro, levou a espada embora, 15 anos depois ela volta, o Elilde transforma aquela espada na lança, ela mata Polucranos, depois ela vai matar o Xenagos. O Elilde sabendo que aquela arma é poderosa e que ela sabe como mata deuses, fica com medo do Deus P.F. e mata ela. E ela fica presa no plano de Terrors, né? A alma dela fica presa ali e ela começa a forjar aquela máscara de ouro. Como a gente já viu nas imagens, pelo jeito, essa máscara já não é mais tão necessária assim para ela sair do submundo. Eu vou tentar gravar aqui... Não, vou usar as imagens mesmo que fica mais fácil do que gravar a tela. Vamos lá. Começa essa página justamente falando de Elspeth, né? A carta dela, Elspeth Sons, Nemesis, e daí está escrito Morrer em Terrors não significa exatamente que a sua história acabou. E o próximo capítulo de Elspeth está apenas começando. Alguma coisa causou distúrbio no seu bem merecido, digamos assim, seu descanso bem merecido em Elísia. E olha só, Elísia é a corruptela, né? É a cópia dos campos Elísios inteiros e é lá também que está a alma do Gideon. Olha só. Bom, alguma coisa causou distúrbios no seu bem merecido sono. E o que é aquela lança negra? Ah, ele está muito mal escrito, sério. Parece que está sendo feito para crianças isso aqui. Vamos seguindo. Por enquanto, a gente só tem Elspeth sendo perturbado ali enquanto estava descansando. Ashok. Nightmare Muse, né? O muso dos pesadelos, algo assim. Eu vou botar as cartas em português para ajudar, mas eu estou lendo em inglês e vou tentar botar as cartas em português para dar um gás também. Ashok continua a espalhar seu único brand, acho que é tipo, né? Seus tipos únicos de pesadelos por Teros. Nem mesmo o submundo está a salvo de um poder tão do mal, né? Dark Power, um poder tão maligno, digamos assim. E as memórias remexidas de Elspeth talvez também são muito deliciosas para que o Ashok ignore. Então, o Ashok continua fazendo seus experimentos com pesadelos, coisas que a gente já fez uma recapitulação lá naquele vídeo sobre a história do Ashok e que também fala do Dark Faden. E, pelo jeito, ele acabou pegando os pesadelos de Elspeth também, que deve ter sido interessante para ele, justamente por ela ser planina alta e ele deve ter percebido que ela era planina alta e deve ter modificado algumas coisas ali, beleza? Agora a gente vai para a carta que vai ser o prêmio de Buy a Box, né? White Trill, o Atreus, que é o deus da passagem. Antigo, agora está Shroud Violet. Vou botar em português aí para facilitar. Atreus é o deus responsável por levar os mortos pelos rios que circulam o mundo e para dentro do submundo. Quando ele coloca o seu cajado nas águas de um dos rios, ele se torna um bote para carregar os mortos. Ok, não nos diz absolutamente nada. Essa foi uma grande novidade aí da coleção, a deusa que vai substituir o Xenagos no panteão. Clotis, God of Destiny, a deusa do destino. A deusa do destino, Clotilde, não aprecia aqueles que tentam manipular o destino. E a sua resposta é rápida e final, tipo, fatal, sei lá. Se um certo alguém estiver tentando escapar do submundo, Clotis vai fazer tudo no seu alcance para parar esse alguém. No caso aqui, dá muito a entender que seria a Clotis tentando impedir a Ospef de sair do submundo. E não só os Ospef, né? Todos os que estão tentando sair de lá, que nessa coleção tem bastante carta referenciando esse fato. Mas, mais pra frente, lá no final, a gente vai falar de algumas cartas que eu acho que pode ter a ver com a Clotis. Aliás, vamos falar agora, porque agora eu acabei de ver que a próxima carta eu já quero falar. Nós temos a carta The Binding of the Titans, né? Seria tipo o aprisionamento dos Titãs. Milênios de anos atrás, os deuses fizeram uma guerra contra os Titãs, seus predecessores. Vitoriosos, os deuses selaram os Titãs no submundo e, se eles um dia forem libertos, eles vão causar grandes horrores inteiros, né? Mano, isso aqui, assim... Eu gostei dessa solução dos Titãs, mas ela é absolutamente repetitiva, cansada em tudo que é lugar. A gente já viu essa história dos deuses contra os Titãs. Tem um filme que é sobre isso, que é o Fúria dos Titãs, se eu não me engano. O Imortais, acho que é o nome do filme, também fala sobre isso. Em Cavaleiro do Zodíaco, toda a trama do episódio G é a guerra contra os Titãs. No God of War, o Kratos usa os Titãs contra os deuses do Olimpo. Então, eu sei a coisa mais manjada e batida que poderia ser. E eu fiquei bastante contente, porém decepcionado, porque é um clichê, sabe? O clichê são coisas que se repetem em determinados tipos de histórias. A questão do clichê é que, para ser um clichê, ele tem que funcionar. Então, o clichê sempre vai funcionar. Só que ele não é criativo, é isso que me deixou um pouco chateado. Não está no site o resumo dos dois Titãs que já saíram, mas eu já vou encaixar eles aqui para a gente poder falar. Porque olha só, o primeiro Titã que saiu hoje, cedo, foi o Titã responsável pela saúde íntima masculina, que é o Titã Uro. Uro, Titã da raiva da natureza, ou da ira da natureza. Ele é bem grande, é um Elder Giant, então eles não são do tipo deus e nem encantamento. E são gigantes anciãos. E esse cara parece bastante até um ente, assim, parece bastante, né? Meio árvore e tal. Beleza, qual que é o resumo dele? Ouro, o mais solitário dos Titãs, se sente mais em casa no fundo dos oceanos. Se ele for se levantar das ondas, se ele resolver se erguer dos mares, todos os navios do oceano vão afundar. Thankfully, graças aos deuses, ainda bem que ele está selado no submundo por éons. São eras muito longas, né? Tempo muito antigo. E aí, qual que é o rolê? Alguma coisa libertou eles. Então, a gente vai ter que descobrir se é o Speth libertando eles para ajudar a combater os deuses, principalmente o Eliud. Se eles foram libertados por consequência das ações do Ashok, tipo, não era para ser. Ou se o próprio Erebo, por estar no submundo, meio que cuidando da prisão desses Titãs, resolveu libertar eles para dar cabo do irmão dele, né? Do Eliud, no caso. Então, a gente tem que descobrir quem que libertou esses Titãs para fazer esse rolê acontecer. A gente vê que eles são bem fortes. Por exemplo, o Atrus que apareceu ali, ele é 4x7. O Uru, aqui, ele é 6x6. Então, ele é bem forte. A própria Clotes, ela é 4x5. Então, esses Titãs, mesmo não sendo deuses, eles são bem fortes. A próxima carta, a gente vai falar o Erebo também, 5x6 também. Então, realmente, eles não são personagens a ser ignorados. Depois, a gente teve o outro, que é o Croxa, Titã of Death's Hunger, né? É o Titã da Leric. Croxa é possuído por uma fome interminável. Se ele escapar do seu confinamento no submundo, ele poderia comer toda a meletis em uma única... Afternoon é tarde, eu acho, né? Ele poderia comer meletis em uma única tarde e depois seguir pra Nyx, pra sobremesa. Essas... Ai, me incomoda demais esse jeito deles colocar, porque parece muito infantilizado. De qualquer forma, ainda é uma criatura lendária, também um gigante ancião, né? E também é 6x6, parece bem poderoso. Eu acredito, e agora, analisando a arte da carta The Binding of Titans, que são 4 Titãs. Porque, ó, ali embaixo, lá Clots tem, né? O velhão, né? Aquela boca, aquela barba, aquela coisa. Parece muito ouro. Logo acima dele, parece que é o Croxa, porque aqui a gente vê que a barriga tá abrindo aqui no meio. É... Atrás dele tem mais um que provavelmente ainda não saiu carta até o momento da gravação desse vídeo. E lá atrás... Lá atrás dá pra ver uma criatura com chifres. Que eu acredito que seja justamente a criatura ali que tá sendo mais uma vez aprisionada pela Clotilde na carta Faithful End, né? Que tá mostrando ela ali, usando magia em cima de um troço bem grande e bem chifrudo. E a frase, justamente, né? Tudo será colocado no seu lugar apropriado, né? No seu lugar devido. E a frase da Clotilde ali. Então, talvez, o lance da Clotilde querer... É... Querer falar aquele negócio de ser contra quem tenta sair do mundo e tal. Talvez não seja especificamente da Elspeth e ali dos... Dos retornados e tal. Porque isso vem acontecendo há muito tempo em Teros e ela nunca se ergueu pra impedir isso. Então, talvez, justamente, ela tenha saído de qualquer prisão ou qualquer sono. O que que ela estivesse fazendo no momento pra, justamente, prender os Titãs. Ou, talvez, né? E aqui é a teoria minha. Talvez ela tenha dado uma de Nahiri e se aprisionado junto com os Titãs. Pra manter guardas sobre a prisão deles. E aí, quando eles são acordados de alguma forma, ela é acordada junto. Porque, pra um mortal qualquer se tornar Deus, precisa de um monte de gente acreditando nele e tal. E ele se torna Deus. Então, é um processo demorado. O próprio Xenaglu demorou bastante pra conseguir se tornar Deus. E, pela carta aqui, Binding of Titans, essa Clotes já existia há muito tempo atrás. Já na época da prisão dos Titãs. Então, ela é uma deusa antiga que tava sumida por algum motivo. Então, esse é o motivo, provavelmente, né? Agora, a teoria é minha. E, provavelmente, o motivo é, justamente, que ela deve ter se prendido junto pra guardar essa prisão dos Titãs. Agora, o resto é a gente descobrir, né? Quem que libertou eles. Érebus, do coração negro, né? Ele, o Érebus, ele governa o submundo com um chicote de ferro. Ele é invejoso, tirânico e paranoico. E ele cria monstros pra guardar o seu reino. Apesar de eu não faço ideia o que é Proclivites, mas, além disso, ele e Eospeth tem um alvo em comum, que é o Deus do Sol, Eliud. Então, talvez, a Eospeth tenha sua saída do mundo facilitada por essa aliança inesperada com o Érebus. Depois, a gente vai pra carta Underworld Bridge, que fala, os deuses estão em guerra por algum motivo. Que a gente não sabe os deuses resolveram entrar em guerra. E a sua treta pode levar a consequências inexplicáveis ou, tipo, consequências desastrosas. Uma dessas consequências é justamente a abertura de rifts, né? De fendas cometando o submundo ao reino mortal, permitindo que os monstros de Érebus possam sair do submundo, né? Que eles possam pular pra fora e espalhar o caos. Então, a gente vai ver que isso é consequência da guerra entre os deuses. Até o momento, a gente só tem visto os cinco deuses se pegando na porrada. Olha só, um mini resumo aqui que tem, ó. Wolfstrider. Algumas almas do submundo se tornam distorcidas e odiando tudo, durante o curso da sua vida após a morte. As mais malévolas e maliciosas delas se transformam em monstros horríveis, como a Wolfstrider here. Nossa! Muito infantilizado esses textos. Farika's Spaws. Quando a Farika é uma das poucas referências aos deuses de duas cores. Quando as deuses da Farika teve sua primeira tentativa ao criar as Gorgans, a primeira vez que ela tava tentando, ela fez criaturas muito perigosas pra ela controlar. Então, elas foram banidas pro submundo e agora elas são utilizadas pelo Érebus pra manter as almas onde elas devem ficar. Então, o Érebus se utilizando aí das criaturas criadas pelos outros deuses também. Ox of Agonas. Ox é tipo boi, né? Ou alguma coisa assim. Tem uma lenda de Agonas, não sei o que que é Agonas, deve ser um local. De um guerreiro caído que foi capaz de domar um boi selvagem e cavalgá-lo, né? Até Nyx, que é a terra dos deuses. Almas condenadas que procuram por essa liberdade e ao invés disso encontram-se presos, né? Pela eternidade nos chifres retorcidos desse boi. Ele é uma criatura mítica, velho. Boizão brabo. Boi bandido. Escape Lost. Keranos, o deus das tormentas, tem pouco tempo, né? Ele liga pouco pras almas dos meros mortais. Mas se alguém no submundo consegue impressionar ele, ele pode abençoar ele com uma fração do seu poder. E aí tem que ser usado sabiamente. Aí mostra o cara utilizando esse poder ali do Keranos pra sair correndo do submundo. Glimpse of Freedom. O labirinto de memórias é um... É um maze, né? O labirinto de memórias é um labirinto que tem caminhos de água no submundo. E ele acaba aprisionando, né? Viajantes, mandando eles em círculos pela eternidade. Fazendo eles andarem em círculos. As sirenas atormentam as almas perdidas, murmurando direções verdadeiras. Só que essas palavras, elas desvanecem da mente imediatamente, né? Da mente de quem ouviu. Então acaba fazendo com que a galera não consiga prestar atenção e sair dali. O que isso traz pra história? Até o momento nada. Será que o Aspeth tava perdido nesse labirinto? Poderia ser uma explicação pra essa carta que você tá recebendo esse mini resumo, né? Eliud, né? O Deus do Sol ali. O Eliud, certa vez, né? Empregou o Aspeth como sua campeã e até fez uma arma pra ela. Depois ele ficou terrificado pelo poder da mulher. Roubou a arma de volta e enfiou nela, matou ela e mandou ela pro submundo. E até hoje, né? Ele ainda teme ela até este dia. Mostrando que o Eliud tá com aquilo na mão. Ele tá bem com medo da Aspeth. Depois tem uma outra carta mostrando uma coisa que a gente já sabe, né? Um outro resumo ali. O Drag to the Underworld. O chicote do Erebo, ele é impossivelmente longo e vai dizer que não importa onde a alma esteja, o Erebo consegue alcançar. Vamos agilizar que tem umas cartas que não precisa a gente se prender tanto. Intervenção da Niléia. Vai falar que a Niléia, quando ela entra na guerra, ela traz um monte de bicho que todo mundo tem medo. Um monte de bichão forte. Olha essa carta que me deixou com muita raiva. Porque tem muitas outras cartas que poderiam estar com esse resumo aqui no site, contando mais da história. E eles me fazem isso aqui, ó. Storm's Wrath, né? Tipo, Ira da Tempestade. Quando você deixa o Deus da Tempestade ou Queranos bravo, os resultados podem ser previsíveis. Chocantes, eu diria. Mano, qual que é o problema da Wizards, velho? Quem que tá escrevendo isso aqui? Ó, Wizards, ó. Me paga dezão em um Guaranapureza que eu escrevo coisa melhor que isso aqui. Eu não gosto de me achar, eu não gosto de ser arrogante, né? Mas é muito claro que qualquer um, um pouquinho a mais aí de ensino médio, consegue escrever uns textos um pouco mais interessantes do que alguns desses que a gente tá vendo aí. Agora, Rise to Glory, né? Acender a glória, sei lá. Por algum tempo, Daxos foi um retornado, uma criatura sem alma, vagando pelo plano. Depois de grande esforço, o Elidio conseguiu restaurar a alma de Daxos. Mas ele está demandando aí um favor em troca. E a gente vai pra personagem mais ingrata... A gente vai falar do Daxos mais daqui a pouco, tá? A gente vai pro personagem mais ingrata do Magic até o momento, que é a Renata. Chamada para a caça. Para sua campeã, Eleia selecionou a Renata, uma caçadora lendária do passado de Teros. É dito que quando ela jogava sua lança, ela conseguiria acertar um javali a uma milha de distância. Eu não sei quanto que é uma milha, vou botar no vídeo aqui embaixo. É uma criatura encantamento. Pelo que a gente está vendo, todos os semideuses vão ser criaturas encantamentos. Isso, inclusive, tem uma transformação aqui no próximo, que é o Timarete, escolhido da morte. Ele perde a sua parte vermelha e se torna uma criatura encantamento. E aí vai dizer... Os deuses estão combatendo e eles selecionaram um campeão. O Erebo escolheu o Timarete, o líder guerreiro dos retornados, para se tornar o seu semideuses e servir como líder de suas forças. Por que eles estão guerreando? Isso que eu queria saber, esse tipo de informação que eu gostaria de saber, mas até o momento a gente não tem nas cartas. E a gente vai por uma carta que me deixou muito surpreso. Anax, endurecido na forja. Anax, uma vez, foi o rei lendário de Acrus. Mas, peraí, foi? Eu não me lembro. Eu posso ter perdido alguma coisa. Talvez nos livros que eu vou ler vai estar escrito. Mas eu não me lembro do Anax ter morrido. Não lembrava disso. Aparentemente ele morreu, se tornou uma lenda. E aí o Púrfuro resolveu pegar ele para campeão. Anax foi uma vez um rei lendário de Acrus. Mas hoje ele é o campeão de Púrfuro na guerra entre os deuses. Reforjado para pensar em nada além da vitória. Ele fica repetindo um único nome. Cimedio. Que era o nome da rainha dele. E a gente tem a Calaf. Que a gente tem várias cartas fazendo referência à história dela. Que é a Calatheia. Que seria a Odisseia da Calaf. E aí ele vai dizer que em vida a Calaf foi a mais skilled, tipo, habilidosa. A mais habilidosa marinheira a navegar pelos mares. Ela uma vez ganhou o respeito da Taça por dar uma dibrada nos seus Krakens. E por causa desse respeito a Taça escolheu ela como campeã. Também uma criatura lendária. E aqui a gente vai ter um pouco do que estão fazendo esses semideuses. Aparentemente cumprindo missões nessa guerra entre os deuses. Pela carta do Daxus. Aqui Daxus abençoado pelo Sol. Restaurado e empoderado por Eliud. O Daxus foi dado a ele uma única ordem. Apagar todos os sinais dos outros deuses de Meletes. Para que Meletes seja, tipo... A gente falou de Meletes, né? Tem vários deuses que ficam lá. Principalmente Farah e tal. O próprio Eliud também. Mas para tirar todas as referências dos outros deuses de Meletes. Deixar só as do Eliud. E ele, no caso, o Daxus e o Espefio já foram um casal. Mas ele não tem chance a não ser obedecer seu deus. Provavelmente, né? Quer dizer aí que se ele não quiser obedecer o Eliud. Ele vai acabar perdendo essa imortalidade. Isso é o que tem, por enquanto, de resuminho no site. A gente teve algumas outras cartas bastante interessantes para a gente comentar. Mas acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo. A gente tem que comentar ainda dos outros deuses. Tem a carta aqui, ó. Da Kyora vencendo a deusa do mar. E... Bom, vai ter outras cartas que daí eu vou separar com mais calma. Mas eu queria deixar primeiro essa primeira base que a gente tem aqui. Mais ou menos isso que está acontecendo. Por algum motivo os deuses estão lutando. Por algum motivo os titãs foram libertados. O Ashok tem suas mãozinhas colocadas nessa história aí. Seja acordando aos pés. Seja manipulando ali os pesadelos. A gente tem que ver aí o que vai acontecer. Tem algumas coisas bem interessantes para comentar. Por exemplo, os ninfos homens que estão saindo agora. Aquela carta que saiu da Mulher Maravilha Xena. Que foi bem legal aquela carta. Mas isso a gente vai deixar para o vídeo de amanhã. Beleza? Eu quero agilizar esse vídeo aqui. Gravar e editar. Aguarde os próximos alfas. Vamos usar esse aqui como base. E sempre que eu fizer referência nos próximos vídeos a alguma coisa que a gente viu anteriormente. Vai ser a esse aqui. Beleza? Ainda quero gravar essa semana o resumo do livro. Mas não sei se vai dar tempo. De qualquer forma, eu esse mês quero ver se eu consigo concluir teros. Eu parei de prometer coisas aqui no canal. Porque geralmente quando eu prometo eu não consigo cumprir. Mas acho que por enquanto era isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa primeira parte que a gente fez aí. E amanhã já. Eu gravei esse vídeo segunda-feira. Quero ver se eu edito ele já hoje. Para logo lançar. Para ver se na terça-feira eu estou livre. Para poder gravar mais um vídeo. E ir botando o alfa em dia. Porque na quinta-feira já vai acabar os spoilers. Beleza? Era isso por enquanto. Deixe seus comentários. Se inscreve. Vira Padrim. Aquela coisa toda. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Abraço.